E vocês estão compreendendo isso? Estou compreendendo a obra que está trabalhando, não é? O país é mesmo que está trabalhando, não é? Não, não. Mas o país é conhecido que está trabalhando, não é? Então... Estou compreendendo? Sim, estou compreendendo. Estou compreendendo, não é? Estou compreendendo. Estou compreendendo. Estou compreendendo que está alinhada? Estou compreendendo isso? Poxa balanças! Bom dia! Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Vamos lá.